Depois de apanhar o queixo que foi quase na linha de cintura e a adrenalina baixar um pouco, pude analisar alguns detalhes de Amanda Nunes vs Chris Borg, a luta co-principal do UFC 232 que acabou de acabar em Los Angeles, na Califórnia. O primeiro detalhe estratégico que a gente pode notar é que Chris Borg fez simplesmente tudo o que não podia. Se entregou o calor do momento, a emoção e foi sugada por uma briga franca pra trocar mãos na curta distância logo com a Amanda quando seus braços pesados ainda estavam cheios de energia. A Chris, claro, podia bater e sair, clinchar pra cansar os braços da rival, entrar em queda, manter a distância com chutes e ter paciência em geral. A mordida, digo, o punch da Leoa se provou novamente descomunal, talvez sem precedente na história do MMA feminino, ainda mais sem o corte de peso, com energia extra. Teve aí um quê? Uma espécie de déjà vu em relação a Daniel Cormier vs Steve Miotic, em que o desafiante que subiu de categoria conseguiu encurtar a distância e derrubou o adversário maior. Pra vocês terem uma noção do punch da Amanda, nem a Jorina Bas, uma das maiores campeãs mundiais da história do Muay Thai e do kickboxing feminino, conseguiu nocautear a Chris Borg numa luta em pé, e a Amanda conseguiu. E em apenas 51 segundos. A Ronda Rousey já havia caído em 48. Se você somar as duas e mais a Missha Tate, outra ex-campeão do mundo, não fecha um round inteiro contra a Amanda. Se soma isso ao fato de que, além dos dois cinturões, ela já é a mulher mais vitoriosa da história do UFC, com 10 triunfos, e fica muito difícil de negar o argumento de que a Amanda Nunes já é a maior lutadora de MMA de todos os tempos. Do ponto de vista técnico também, foi curioso notar o embate de golpes retos vs golpes cruzados. Enquanto a Ciborg apostou em jab direto, a Amanda pendulava e voltava pelos lados. Exatamente no bom estilo Mike Tyson, abaixando a cabeça e voltando de um lado pro outro. Abre aspas, eu avisei a vocês que ela bate pesado, disse agora a analista da Fox, Missha Tate. É claro que muitas narrativas que justifiquem essas cenas chocantes já começaram a pipocar por aí. Muita gente dizendo que a Ciborg parecia abatida, triste antes da luta, que sofreu muito com o corte de peso, que não era bem ela, teve apostadores notando que muito dinheiro entrou na Amanda, e as ódias que estavam muito a favor da Ciborg empataram perto do evento, estão falando que foi armado, teorias da conspiração, mas eu prefiro ressaltar o que a Lioa fez em Los Angeles. Afinal, ela destroçou as duas mulheres mais valiosas da história do MMA. Abre aspas, A grande questão é, muito a fim de casar essa revanche imediata. As opções mais claras seriam Amanda Nunes voltar pra sua categoria, que é uma categoria formada, lembrando que o peso pena oficialmente só tem a Ciborg e a Megan Anderson, e lá pegar a vencedora de Holly Holm versus a Spenlade, que é uma menina invicta, ou até a Kathleen Vieira, que é outra invicta e também brasileira. Mas como sempre, pessoal, essa é a minha resenha pós-eventos, meus dois centavos, mas qual é a leitura de vocês? O que vocês acharam sobre esse nocautaço da Lioa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal do Sexto Round, a resenha sobre John Jones versus Alexander Gustlson vai aparecer aqui em algum lugar, falei sobre essas duas lutas principais, e nesse domingo vou abordar as outras lutas principais do card. Então fiquem aqui conosco no Sexto Round, para as notícias do dia a dia, nos sigam no Instagram, o link é o primeiro aqui na descrição, e já já eu volto com mais uma resenha. Um grande abraço e até a próxima.